Olá pessoal, e antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui e também algo muito importante para receber todos os vídeos e todas as atualizações semanais aqui da garagem, ativar o sininho. O YouTube entrega 10% só do nosso material, então é importante que você, além de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma matéria aqui da garagem. Saudações pessoal, mais um Garage em Listas no Ar e hoje falaremos de séries de TV. Esse é o tema da nossa lista de hoje, são 10 séries onde os carros também são estrelas. Como a gente sabe, especialmente na década de 70 e 80, as séries de TV, elas exploravam muito essa questão automotiva, né? Então, isso é uma coisa, aliás, do cinema americano, de modo geral, né? Eles sempre colocam, vocês veem no Poderoso Chefão mesmo, né? A filha dele tinha um Alpha, um Alpha Spider, enfim, eles colocam sempre uns detalhes, assim, que chamam a atenção de quem gosta de carro também. Muito bem, depois falaremos de filmes mais atuais, até que tem essa temática, como o filme do Tarantino, lá, sobre os dublês, né? Que é um filme que fez bastante sucesso, eles usaram aí mais de 100 carros, eu vou falar sobre isso em mais uma lista de filmes. Mas hoje o tema aqui é série, vamos falar sobre 10 séries onde os carros também são estrelas. Muito bem, começando pela minha preferida da época, comprei até um dos boxes de uma das temporadas. Super Máquina. A Super Máquina, realmente, ela, todo mundo aí que tem 40 anos, eu faço 41 esse ano, que assistiu o Super Máquina, realmente, era fã da marca, tinha a Glaslit, né? Até fechou já, eles tinham uma linha de brinquedos, tinha um caminhão deles, tinha a Super Máquina, tinha o Michael Knight pequeno, enfim. Bom, a Super Máquina foi uma série lançada de 82, ela segue meio que um chavão, levou aí o David Hasselhoff ao estrelato, depois ele fez outras séries, mas a Super Máquina foi onde ele estourou na época, né? Basicamente, eles tinham, ele era um cara que eles deram uma outra identidade, que era o Michael Knight, da Knight Industries, né? Era a fundação, Fundação Knight. E o que era interessante é justamente que ele ajudava as pessoas, então a pessoa precisava de ajuda, pedia ajuda na fundação, ele ia lá com a kit, né? Knight Industries 2000, né? E resolvia a situação. Teve várias temporadas da Super Máquina, inclusive foi uma série que fez bastante sucesso, e a estrela principal, sem dúvida, além do Hasselhoff, era o Pontiac Trans Am, modificado aí, pra poder, ele recebeu um body kit, principalmente aquela luz na frente, e é legal porque nos Estados Unidos tem empresas que fazem a réplica do carro, que é algo até simples, você pega um pontinho aqui daquela época, como nós testamos, inclusive um preto, quase idêntico, e faz uma mudança na fibra de vidro da frente, e transforma ele em kit. Na verdade, a parte mais trabalhosa, digamos, é o interior do carro, né? Porque ele tinha um painel todo moderno, enfim, e o carro andava sozinho, isso era uma coisa legal da época também, tinha aquela visão raio-x, onde ele viu o que estava acontecendo dentro da sala, era sensacional, né? O pessoal ia longe na imaginação, e pra nós, crianças também, adorávamos essa série. Depois teve Super Máquina 2000, teve umas outras versões, mas particularmente eu acho que a primeira Super Máquina é a mais clássica de todas, né? Tinha até o inimigo deles também, o inimigo do kit, que era um outro Pontiac, também de outra cor, eles têm um duelo entre os dois também. Mas enfim, o carro entrando dentro do caminhão era muito legal, e era uma coisa interessante, né? Porque o carro era automático, né? Vocês lembram, né? Ele entrava no caminhão, saía depois e ultrapassava o caminhão. Muito interessante, ficou na minha mente essa série, uma das minhas preferidas. Bom, outra série também que é lembrada até hoje com muita saudade, Os Gatões, uma série lançada de 1979, o Dukes of Hazard. Basicamente eram Condado e Hazard, eram dois primos, né? Essa série fez muito sucesso nos Estados Unidos também, ela gera um pouco de polêmica atualmente, pessoas falam da bandeira confederada, mas era um símbolo deles lá do Sul, né? Por isso que muitos Dodgers hoje em dia usam essa bandeira, então a ideia é essa, né? Da falar da bandeira confederada, e algo que apareceu na série, nesse sentido, é automotivo somente. Então a série foi lançada em 1979, primeiro fizeram um filme, deu um filme que deu origem à série, aquela coisa clássica. Os Gatões, aqui no Brasil, no título em português, foi exatamente assim. Foram sete temporadas, 147 episódios e muitas aventuras. Então os primos, além dos primos, tinha também a prima Daisy, o avô dele, o tio deles, o tio Jesse, também outra figura da série, xerife rosco, enfim, muitas perseguições, muita coisa divertida para assistir. E uma coisa interessante é que o pessoal sempre pergunta o que eles levavam, o que eles contrabandeavam ali. Era um moonshine. O moonshine é uma bebida que parece um uísque, mas é uma bebida com alto teor alcoólico, que era feita justamente na época de proibição de lei seca nos Estados Unidos. O moonshine, ele ganhou popularidade aí e era vendido ilegalmente, claro. E o moonshine, até hoje, lá tem muito drink de moonshine, dá para você pedir um para viver a série. O General Lee é um Dodge Charge em 1969, com aquelas modificações. Vocês lembram que a gente fez, vou botar o link aqui, a gente fez uma matéria com o General Lee, que inclusive participou das filmagens, e o fato triste para nós que gostamos de carro é que mais de 300 Dodge Chargers foram destruídos nas gravações, porque aquelas cenas onde ele saltava e caía, como vocês podem imaginar, com um chassi desse, nem sempre ou quase nunca acabava bem, o carro acabava rachando, torcendo todo, enfim, destruíram mais de 300 carros. É o único ponto aí que a gente não gosta muito da série. Vamos seguir para outra série. Essa aqui é muito legal, eu cheguei a assistir uns episódios depois, né? É a série chamada Stingray. Tem uma série Stingray que é da década de 60, que são os bonequinhos, é muito legal também, mas não é automotiva, é outro tipo de aventura, né? Mas a Stingray que eu estou comentando é uma série dos anos 80, ela foi de 1985 a 1987, estrelada pelo Nick Mancuso, é um nome interessante também, ele fez vários filmes também na época, é um nome conhecido, e basicamente o que ele fazia é ser um pouco diferente, ele não trabalhava para nenhuma organização. Ele tinha um nome fictício, ele dá nomes diferentes na série, os fãs dessa série notaram isso, o cara assistiu todos os episódios e viu que ele deu diferentes nomes. Vocês não sabiam se ele era um agente do FBI disfarçado, se era um detetivo particular, mas enfim, é algo que nunca foi revelado na série. Bom, o Nick Mancuso, o personagem, aliás, que usava nomes diferentes, ele usava um Corvette Stingray em 1965, Corvette todo preto, inclusive os frisos pretos, isso que chamava atenção, e as cenas de perseguição do Corvette são bem legais, dá para achar no YouTube só procurando lá Stingray Corvette, Stingray 18, dos anos 80, você acha fácil. Um detalhe do trabalho dele é que ele fazia essas ações em troca de um favor, então ele falava, eu vou fazer isso pra você, e lá na frente, quando eu precisar, eu te peço um favor. Uma coisa meio curiosa, mas essa era a ideia da série. Outra série, agora uma série dos anos 60, essa eu tive a oportunidade de assistir bastante, uma época passou na Bandeirantes também, uma época, 30 e poucos anos atrás. Batman de 1966, Batman, como a gente sabe, completou 80 anos no ano passado, teve até na CCXP uma comemoração lá, tinha os carros, tinha alguns veículos, a parte que eles mostraram lá do histórico não foi tão legal, eu fui na CCXP com minha esposa e minhas cunhadas que vão todo ano, eu fui só nesse dia, mas visitei essa instalação, não achei tão interessante, eles acho que não comemoraram a altura dos 80 anos do Batman, mas enfim, a série de 1966, ela fez bastante sucesso, o Adam West, era um Batman até meio gordinho, porque hoje em dia, os filmes de super-heróis, os caras usam armadura, usam uma série de coisas pra parecer musculoso, mesmo que o cara não for, ele se torna. Além de, logicamente, vários artifícios que existem aí, pro cara poder se preparar intensamente pra fazer um papel, mas enfim, o legal dessa série é que eles pegaram o Lincoln Futura, que foi um carro mostrado nos salões norte-americanos, e é um carro diferente, como a década de 60 teve bastante coisa diferente, bastante ideia, bastante projeto, bastante carro conceito. O Lincoln Futura foi um desses, e os produtores pegaram esse carro e transformaram ele no Batmóvel, e realmente ficou sensacional. Particularmente, é o Batmóvel que eu mais gosto, porque ele tem tudo a ver com a série, e além do Batmóvel, né, que também tinha uma mecânica apimentada pra série, o Batman também tinha um Baticóptero, vocês lembram? É, um helicóptero, tudo muito bem feito, né, a customização era muito legal. E tinha uma Batlancha também, que nos Estados Unidos tá cheio de réplica, você coloca a Batbolt lá, aparece várias réplicas dos apaixonados pela série, que eles colocam, e os caras, enfim, se divertem aí nos finais de semana. Tem um episódio legal, Bruce Wayne milionário, e tem um dos episódios que aparece ele num autorama gigante dentro da sala, uma das salas da Mansão Wayne, que vale a pena assistir. Mas o que é legal desse Batmóvel também é a caverna, a entrada, a saída da caverna, né, desce o arbusto, né, ele sai. Eu achava fantástico, tinha aquele fogo saindo atrás. Em breve a gente vai ter uma réplica de Batmóvel na garagem, fiquem ligados. Mas não é feito sobre o Lincoln Futura, mas a gente vai contar na matéria. Muito bem, mais uma série. Essa sim, também, uma outra série legal dos anos 80. A série dos anos 80 tem uma temática interessante, que é essa do Vietnã. Eles pegam, muitas vezes, o cara veterano do Vietnã, porque essa Magnum estreou em 1980, ela ficou oito anos, né. Vocês imaginam uma série que fica oito anos no ar, e realmente o Tom Selleck, ele incorporou o personagem, né, o detetive, de uma maneira bastante própria, né, e não só o bigode, a camisa florida lá, porque era Nova Ix, passava a série, mas realmente o Magnum, o Tom Selleck, ele incorporou bem o Magnum. Tem uma versão nova do Magnum, até, que está passando atualmente, é uma Ferrari mais nova, uma Ferrari atual, enfim, eu não assisti ainda, não posso comentar, mas, particularmente, essa série clássica, eu acho uma das melhores, basicamente, era o Magnum, TC, que era o piloto do helicóptero, também veterano do Vietnã, Rick e o Higgins, que era o milionário, que tinha os Dobermans, né, o Magnum morava, inclusive, na casa do Higgins, na mansão que ele tinha lá na Nova I, e fazia suas investigações aí, por toda a ilha. Uma coisa legal, ele usou duas Ferraris na série, dois modelos diferentes, 308 GTS e depois a 308 GTS-I, aliás, 308 GTS-I, tem uma aí para entrar na garagem em breve, a gente vai fazer matéria, mas Magnum, eu acho que é uma das séries imperdíveis aí da década de 80, também. A próxima da nossa lista, é uma das que eu mais gosto, também dos anos 80, é o A-Team, ou Esquadrão Classe A. Vocês lembram da abertura, né? A música tema era muito boa dessas séries, tanto que marcava as pessoas, né? A música tema era fantástica, né, das séries, eu acho que é uma das coisas mais legais, em termos de produção da época, e o Esquadrão Classe A, vocês lembram o começo da série, era justamente essa, se você tiver um problema e ninguém puder ajudá-lo, Esquadrão Classe A. Bom, isso aí já era fantástico, já era sensacional. Eles fizeram um filme depois, né, muitos anos depois, eu assisti o filme, mas achei muita ação, não curti muito, eu prefiro ainda a série. Bom, Esquadrão Classe A chegou às telas, em 1983, George Peppard, Mr. T, o Murdoch e o Face Man. Bom, o George Peppard, que era o coronel, basicamente eles eram um grupo de elite do exército americano, foram condenados por um crime que eles não cometeram, e daí eles passavam sempre o tempo fugindo e ajudando as pessoas. Claro, essa é a lógica da série. Inclusive o Mr. T, que era o B.A., um cara muito conhecido nos anos 80, ele tinha uma coisa engraçada, que ele tinha medo de voar, eles dava um copo de leite pra ele, ele desmaiava e eles levavam ele quando a missão era fora da cidade. Enfim, o Murdoch era o cara meio maluco, vocês lembram, às vezes ele era resgatado do hospital psiquiátrico e tal, ele que cuidava de explosivos e tudo mais, e o Face Man, que era o cara de pau, que era o galã, digamos a série, que era um tenente do Vietnã, também desse pelotão, desse grupo, aliás, e então ele era o galã do grupo. A grande sacada dessa série pra nós gostamos de carro são duas coisas, furgão GMC, 1983, customizado, preto, faróis auxiliares no teto, a faixa vermelha, o aerofólio, muito legal, sem dúvida nenhuma, e também o cara de pau, o Face Man, tinha um Corvette com essa mesma faixa vermelha. Se tiver um Corvette desse, um C4, se for branco, vou botar a faixinha vermelha também pra dar uma... Entendedores entenderão, o cara que curte a série vai entender. Mas esses dois carros eram as estrelas da série, e que todo mundo que gosta do esquadrão classear vai se lembrar perfeitamente deles. Mais uma série, essa aqui é falando de motos agora, Chips, eu acho que Chips, California Highway Patrol, é uma das grandes séries, década de 70 e anos 80, ela foi de 1977 a 1983, e sem dúvida nenhuma, Chips deu uma revolucionada, de certa forma, nessas séries de moto, mostrava aí o Larry Wilcox e o Eric Strada, então perfis diferentes, o Larry Wilcox era o típico americano, tanto que na vida real, ele foi sargento nos marines, e ficou mais de um ano no Vietnã, em combate, e o Eric Strada, que era o galã latino da série, na época ele se destacou muito, justamente por causa dessa ambiguidade, essa diferença dos dois. E uma coisa interessante, essa série, repito, onde as motos se destacavam, a polícia lá de Los Angeles, tinha Dodge e Mônaco, a Dodge patrocinou a série, mas todas as viaturas eram Dodge e Mônaco, mas o grande destaque, na verdade, da série é moto, já vou chegar lá, uma coisa curiosa da série, é que o Eric Strada não sabia andar de moto, ele fez o casting, foi aprovado, ele não sabia andar de moto, ele fez um curso intensivo de oito semanas, para poder pegar o jeito, porque outra característica também do Chips, é que eles praticamente não usaram dublês, usaram muito poucos dublês na série, tanto que o Eric Strada chegou a quebrar costelas, inclusive em pequenos acidentes, no acidente mais grave, ele quebrou duas ou três costelas, então o cara se dedicava muito, e sempre teve algum tipo de coisa, algum tipo de queda, porque afinal, tinha cenas de ação e tudo mais, de qualquer modo, o Chips, ela é uma série muito legal, e falando de motos, basicamente, uma característica, primeiro, que não usavam armas, isso é uma coisa engraçada, era uma série de ação, mas eles resolvem tudo dessa forma, então, eles resolviam a coisa, sempre de maneiras diferentes, e as motos, as estrelas da série, eram da Kawasaki, KZ900, KZ1000, e depois, anos mais tarde, que depois ocorreu uma briga, na verdade, como os dois eram estrelas da série, o Eric Strada mesmo, queria aumento de salário, enfim, ele acabou saindo da série, numa temporada, antes de terminar, enfim, alguns problemas de estrelato, aí que acontecem, ou de estrelismo, muitas vezes, de qualquer forma, depois, anos mais tarde, os dois se juntaram novamente, numa série chamada Chips 99, e eles usavam, nessa ocasião, BMW 1100, não mais as Kawasaki, mas é legal, essa série, vale a pena assistir, tem muita coisa, inclusive, a música de abertura, música tema, é fantástica, mais uma série, quase terminando, já estou na oitava, essa série também teve remake, não da série, mas um filme, mas particularmente, eu acho que a série é imperdível, até pela aquela musicalidade, que é típica, com aquela batida dos anos 70, Starsky e Hutch, essa série foi de 1975, a 1979, teve 92 episódios, e mostrava aí, a vida dos detetives, completamente distintos, David Starsky, e o Richard Hutchinson, eles eram opostos, um era fazer uma coisa de um jeito, outro de outro, então, é isso que é legal, dessa série, eles pegam pessoas diferentes, perfis diferentes de personagem, para poder conviver junto, estrela da série, sem dúvida nenhuma, é o Ford Gran Torino, também personalizado, ele vermelho, com uma faixa branca, eles punham aquela sirene, de porta-luva, no teto, saiam fazendo as perseguições, o Gran Torino, da série, usavam 351 V8, porém, os carros dublés, os carros que eles usavam, de apoio, para fazer cenas de perseguição, ou, eventualmente, uma cena com salto, alguma coisa desse tipo, utilizavam, os Stunt Cars, utilizavam motores, de 400 polegadas cúbicas, ou 460 polegadas cúbicas, ou seja, usavam Big Blocks, para poder fazer cenas, aí, com um pouco mais de ação, a Ford lançou, na época, uma série especial, com 1.300 unidades, também foram vendidas, e o carro usado na série, um dos carros usados na série, foi vendido, em um leilão, por 40 mil dólares, até que um preço razoável, para comprar, um carro, que foi uma estrela de TV, sem dúvida nenhuma, outra série, essa aqui também, é uma série que, o pessoal, vai lembrar muito, e ela marcou, gerações, Miami Vice, Miami Vice, foi uma série lançada, em 1984, ficou no ar, até 1990, basicamente, tinha os detetives, James Crockett, e o Rico Tubbs, então, eles pegaram detetives, também diferentes, pessoas diferentes, perfis diferentes, justamente, para falar da série, e, uma coisa legal, dessa série, é que, além da história, policial, eles eram detetives, e tudo mais, tráfico de drogas, e tudo, aquela coisa, mais latina, que tem, na Flórida, especificamente, em Miami, eles também, se tornaram ícones, da moda, eles surfaram, nessa ideia, da moda, e da música, também, então, uma série, que acabou, meio que, seguindo, e lançando, tendências, também, nesse sentido, a sacada, automotiva, do Miami Vice, além de barcos, de Porsche, de Thunderbird, que aparecem nas cenas, a grande coisa, na verdade, é a Ferrari, que tem na série, duas razões, primeiramente, eles usavam, uma Ferrari Daytona, réplica, já falamos, da Daytona, recentemente, nos carros, aqui, numa das listas, a Ferrari Daytona, que eles usavam, era uma réplica, feita, em cima, de um Corvette C3, a Ferrari, mandou notificação, para eles, logicamente, uma série, que foi ganhando, popularidade, os caras usavam, uma réplica, e como eu falei, Ferrari Daytona, V12, e o som que aparecia, de V8, claro, a Ferrari, depois de mandar notificações, cedeu, doou, duas Ferrari Testarroça, brancas, para a série, então, esse é um ponto, muito legal, você vê no Miami Vice, as Ferrari Testarroça, com aquele, retrovisor, do lado, só do lado esquerdo, é muito legal, essa Ferrari Testarroça, uma das Ferraris, usadas na série, foi a Leilão, chegou a um milhão e meio, de dólares o valor, ou seja, muito valorizada, e fechando, a nossa, a lista, das dez séries imperdíveis, vai ter mais depois, essa série foi legal, essa série durou um ano só, e, particularmente, ela me influenciou, eu andava muito de bicicleta, nos anos 80, como quase toda criança, e, eu pintei minha bicicleta, meu irmão pintou para mim, com spray, pintei de preto, justamente, por conta dessa, série, Street Hawk, inglês, ou, Moto Laser, quem vai lembrar, dessa série Moto Laser, a abertura é legal, típica, anos 80, aquela trilha sonora clássica, é uma série, que foi lançada em 1985, só durou, só foi feita em 85, tem três episódios, e, é uma, é uma história, daquelas clássicas, meio clichê, claro, porque essa KDV é a moto, né, é um policial ferido, ele entra num projeto secreto, eles dão outro nome, para ele, e ele passa, aí a fazer justiça, se torna um justiceiro, e sempre conseguindo fazer as missões da melhor forma possível. Estrela da série, são duas motos da Honda, a Honda XL500, e a Honda XR500S, então, a moto era toda customizada, tinha um, todo um kit visual, né, isso foi uma coisa legal, uma carenagem, né, isso me influenciou na época, pintar minha bicicleta de preto, para ficar igual a Moto Laser, ou lembrar, enfim, quando andava de bicicleta, tinha essa ideia também. De qualquer forma, Moto Laser, foi uma série também, que marcou a época, apesar de ter durado um ano só, mas para quem gosta das séries, quem viu quando era criança, vale a pena assistir. Fechando nossa lista, algumas dessas séries, Esquadrão Classe A, Chips, elas passam, tem um canal, aqui em São Paulo, é a Rede Brasil, não é a TV Brasil, o canal Brasil, é a Rede Brasil, um canal aberto, um canal pequeno, né, e eles passam umas séries antigas, não sei exatamente o horário, mas eu já peguei trechos ali, de Chips, Esquadrão Classe A também, vale a pena procurá-la na programação. É isso aí, terminamos nossa, mais uma lista, mais um Garage em Listas, com as séries, teremos outras listas em breve, claro, obrigado pela audiência, escrevam embaixo, outras séries que vocês acham, que a gente pode falar, aqui no Garage em Listas, afinal, séries que aparece carro e moto, são sempre divertidas, até helicóptero, eu vou falar também, de Trovão Azul depois. Grande abraço, vamos em frente, até mais, tchau. 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 Tchau.